Salve corredores! Estamos na Praça do Belmar Fidalgo, este espaço belíssimo pra você que visita a nossa cidade, pra você que é de Campo Grande, vir até aqui e fazer a prática esportiva, levar uma vida saudável. Cara, eu ia falar do Ironman, mas o nosso entrevistado de hoje, cara, é puta, é muito mais que Ironman, cara. É muito mais que triatleta, ele é jornalista e o cara corre pra caramba. Então tá no ar aí, papo de corredor, hoje, com esse fera aqui, Guilherme Quiriano. Muito bem, corredores, satisfação imensa de receber Guilherme Quiriano. Obrigado, obrigado. Cara, já vi esse cara correndo, acho que umas três vezes aqui, cruzei com ele correndo, vi esse cara tatuado, falei, o que que é esse louco? E hoje tive o prazer de saber que o cara é jornalista também. Bicho, como é que é essa história de jornalismo com esporte? Ah, o jornalismo é a minha profissão, assim, né, hoje, infelizmente, não dá pra viver do esporte no Brasil. Também não dá pra sobreviver do jornalismo? Fazer duas coisas. E o triatlon, pra mim, eu comecei como triatleta, né, e eu tentava sempre intercalar entre trabalho e a vida como atleta, assim. Triatleta, o Ironman, explica pra gente, pra quem ainda não conhece, como consiste o Ironman? O Ironman consiste em uma prova, são três modalidades, a natação, o ciclismo e a corrida, a natação, que são 3.800 metros, nadando. Daí você, é a primeira modalidade, você sai da água, pedala 180 quilômetros, depois que acabou o pedal, você corre uma maratona, né, 42, 195 metros. Já não bastasse pedalar 180 quilômetros, ainda você vai dar uma corridinha de 42 quilômetros, só pra relaxar. Bicho, dessas provas que você participou aí, tem uma que você guarda na sua memória, fala, pô, essa foi a minha prova? Tem, acho que o 70.3 da Penha, lá em Santa Catarina, foi uma prova que eu ganhei em 2012, e foi muito legal, assim, porque tava um vento muito forte na prova, o mar tava bem gelado, a gente saiu, foi um pedal bem duro, assim, e tinha gente do que quanto é lugar do mundo, assim, então foi uma prova bem dura, assim, que... Cara, falta de educação minha, você é de Curitiba, do Paraná, o cara veio de Curitiba, do Paraná, aqui em Campo Grande, hoje. Reside aqui em Campo Grande? Reside aqui, é. Como é que foi esse impacto, sair de Curitiba, que é um polo esportivo fortíssimo, e ainda vou correr nessa capital, e vim pra um estado ainda que, eu costumo dizer, muita gente até me critica, mas assim, a gente ainda tá caminhando ainda, tanto pra corrida de rua, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o K2, como é que você sentiu esse impacto ou não? Falou, ó, se adaptou rapidamente. É, não, eu demorei pra me adaptar com o clima, né, começou aí, assim, o clima aqui é muito diferente, né, e com relação ao esporte, realmente lá a gente tem uma gama muito maior, assim, das coisas, né, e aqui é, ainda tá, tudo tá engatinhando, até a parte de corrida de rua, tá engatinhando, a parte de corrida em trilha, que é onde eu tô, né, fazendo agora a modalidade que eu tô fazendo ainda, tá bem no início, mas eu acho que tá crescendo muito, assim, tem muita gente procurando, tem, aqui na praça a gente vê, tem, todo dia tem gente correndo aqui, então, eu acho que a... Meios de comunicação também falando. É, todo mundo falando, então eu acho que é uma coisa meio, meio natural, assim, eu acho que o Brasil tá entrando pra uma área mais fitness, né, uma área mais saudável, assim, então, eu acho que, com o tempo, acho que eu ando pro grande pai, vai crescer e vai... E essa... Já tá fazendo um bolo aqui. É, e essa transição sua de triatleta, aí agora, começar a se dedicar mais às corridas, principalmente, pra corrida em trilha. Então, eu comecei a fazer corrida em trilha porque o triatlon, ele me tirava muito tempo, é, você tem, é uma dedicação muito grande, porque são três modalidades, você tem que intercalar elas, então é bem complicadinho. Então, eu parei um tempo, parei de fazer tudo, assim, de esporte, só ficava fazendo manutenção e daí eu conheci a corrida em trilha. E daí eu comecei a fazer, na verdade, a corrida em montanha, lá no sul, né, que é... A gente só corria pra cima lá, né. E pra cá é tudo... Pra cá é mais plano, então tem que adaptar, né. Então, a gente tá buscando alguns lugares aqui, tem o Modernest, que é um lugar que a gente conseguiu aval pra treinar lá e tá sendo excelente, assim, pra gente. Então, a gente foi, foi buscando, assim, e agora tá, todo mundo tá, os olhos do Brasil estão virados pra cá. No passado teve a, o Mundial de Corrida de Aventura aqui, foi em Corumbá, então o pessoal gostou muito, foi muito, muito falado esse Mundial. Tá vindo bastante provas do sul, de organização do sul pra cá. Tivemos a Copa América, tempos atrás, de Corrida de Aventura também. Cara, e você se dedica agora a apenas a Corrida de Trilha ou também dá uma pegadinha aí no asfalto ainda? Ah, eu, eu, é dedicação exclusiva à Corrida de Trilha. Só que às vezes não dá pra, né, às vezes a gente faz uma prova ou outra, eu e minha esposa, o pessoal da assessoria, ah, vamos fazer aquela prova, daí a gente faz a prova, então... bem, mas a gente gosta mesmo da Corrida de Trilha, assim. Cara, e o K2, o que que é o K2? O K2 é uma assessoria esportiva, né, que a gente passa treino de corrida, eu e minha esposa, Priscila, e a gente tá focado em Corrida de Trilha, mas a gente tem também o pessoal que corre em asfalto, então... A minha esposa, ela é especialista em atletismo, e ela tá sempre por trás disso aí também, então, a gente, é, tem vários atletas que correm maratona, né, o Thiago, o Ed, tem o Tiang, que corre maratona. Ricardo Benítez, parceiro nosso. É, o Benítez também, então, ah, o grupo tá bem grande, assim, tá, a gente tá em torno de umas 50, 60 pessoas, e só que bastante gente tá migrando pra esse lado da trilha, assim, até porque é um negócio diferente, assim, né, você vai, tem um contato maior com a natureza, você vai subir uma montanha, um morro aqui, né, então, é uma dinâmica diferente. Vai ter essas partes mais alagadas aqui do que subir o morro, vai encontrar mais água do que morro, em princípio. E é uma dinâmica diferente de uma prova de Corrida de Rua, assim, né, a prova de Corrida de Rua, você se preocupa muito com a tua performance, né, é só o pace que você vai manter, e a prova em montanha, não, né, você, cada corrida é um preparo diferente também, tem, tem um preparo diferente. A corrida de trilha, eu costumo dizer que ela é totalmente diferente do asfalto, tanto no equipamento, quanto no treinamento específico, não é? É, porque ela é mais autossuficiente, né, você tem que levar o teu equipamento, geralmente as corridas em trilha, em montanha, são corridas longas, não tem corrida de 5km simultânea, né, a gente tem, começa em 15, 20km. Ou vai ou não vai, né? Não tem esse negócio de meio. E vai até 160km. Prova, você vai participar de alguma prova oficial ainda este ano? Vou participar, participo agora, final de semana que vem, do circuito da Na Aventura, que vai ser em Bonito. Vamos estar lá também. Daí no próximo final de semana é a corrida do Morro do Ernesto, que é uma corrida que a gente tá fazendo percurso aqui. E daí no próximo final de semana eu vou fazer a Maratona dos Perdidos, lá em Curitiba, que é a maratona mais dura do Brasil. É montanha? Montanha. 44km de subida, assim, é bem pesado. Cara, pô, fiquei feliz mesmo de saber que o cara é jornalista, que o cara é um triatleta, corredor, veio de Curitiba, tá aqui na nossa capital. Espero que você fique por aqui por bons, longos tempos. Espero que o K2 também seja um grande parceiro do site Correndo Juntos. Estamos começando nessa longa ultramaratona, mas já deixo as portas abertas. Quando precisar do Correndo Juntos, estamos aqui. Obrigado. Cara, só tenho que agradecer a você por essa história belíssima e a gente conversa em outros lances. Beleza? Fechou? Olá, eu sou o Guilherme Quirian, sou da K2 Running Club e eu estou correndo junto.